Pois bem, voltamos. É isso aí. Estamos aqui, firmes e fortes, eu aqui, do seu ladinho, na sua frente. Olha que maravilha. Aqui, esperando você para continuarmos com a nossa aula de regimento interno. Firmes e fortes. Qualquer dúvida, por favor. Não precisa se preocupar. Professora Luciana Medeiros, arroba gmail.com Tem também os canais aqui, de comunicação direto com o LAC. Tem o meu Face, Luzinha Medeiros. Luzinha Medeiros está lá, não é? Você vai me ver lá. Pode me adicionar, não tem problema. Basta que você deixe um recadinho do coração. Luzinha lindinha, gatinha, bonitinha, fofinha, do meu coração. Olha o LAC aqui, do meu coração. Luzinha, sou sua aluna, sou seu aluno. Me tire essa dúvida aqui. Passe o inbox, que eu estou firme e forte aí com vocês. Muito bem. A gente estava estudando o comitê interno, não é? Do programa de reestruturação dos hospitais universitários federais. Bom, nós paramos no outro bloco, ali. E agora nós vamos ver o corpo diretivo da nossa empresa. O corpo diretivo da EBSER, segundo o regimento interno. Esse corpo diretivo é constituído pelo presidente e pelos diretores, que compõem a diretoria executiva. Que compõem a diretoria executiva. Opa, diretoria executiva. Então, o corpo diretivo da EBSER é composto pelo presidente e pelos diretores que fazem aí a composição das respectivas diretorias executivas, que compõem a nossa, órgãos que compõem aí a nossa empresa. Da presidência, ora, nós sabemos que esse corpo diretivo também tem a sua presidência. A presidência, segundo o nosso regimento, ele tem órgãos que apoiam e que são vinculados à presidência. São órgãos de apoio vinculados à presidência. Bom, junto à presidência, nós temos a chefia do gabinete, a consultoria jurídica, a assessoria, a assessoria parlamentar, a assessoria técnica parlamentar, a coordenadoria de formação profissional, a coordenadoria de pesquisa e inovação tecnológica, a ouvidoria geral e a corregedoria geral. Junto à presidência, nós temos órgãos de apoio e que estão vinculadas a elas, segundo o nosso regimento interno. São esses órgãos. Quem? A chefia do gabinete, a consultoria jurídica, a assessoria, a assessoria parlamentar, a assessoria técnica parlamentar, a coordenadoria de formação profissional, coordenadoria de pesquisa e inovação tecnológica, ouvidoria geral e corregedoria geral. Além de outras atribuições, o presidente da EBSER, além de outras, nós já vimos isso também, além de outras atribuições, o presidente da EBSER deverá instituir comissão de controle interno da EBSER, nós já falamos, designar seus membros, assinar juntamente com o diretor contratos, lembram dos contratos, contratos firmados entre a EBSER e as instituições de ensino, deverá assinar juntamente com o diretor os contratos que a EBSER celebrar ou que vier a intervir, bem como os atos que envolvam obrigações e responsabilidades por parte da empresa. Está certo? Cabe ao presidente assinar os contratos. Agora, atenção, o presidente também deverá assinar os títulos ou documentos. Títulos ou documentos que são emitidos em decorrência de obrigações assumidas contratualmente com a EBSER, pela EBSER, melhor dizendo, pela EBSER. Então, o presidente da nossa empresa, ele assina títulos, documentos, que são decorrentes das obrigações assumidas contratualmente por parte da EBSER. Além do que, é o presidente também quem vai assinar cheque em nome da EBSER e outras obrigações de pagamento. é o nosso presidente. Atenção, isso cai na prova. O lance aqui é o seguinte, só que o presidente, para isso, poderá delegar essa atribuição. O problema é que agora, para isso, para assinar cheques, obrigações de pagamento, títulos, documentos emitidos em decorrência das obrigações contratuais assumidas pela EBSER, o presidente poderá delegar esta atribuição. E nesses casos, esses títulos e documentos, cheques e outras obrigações, deverão conter as assinaturas de pelo menos, pelo menos, dois diretores da EBSER. Pelo menos dois diretores. Está tranquilo? Vou falar igual ao meu amigo Bruno. Está tranquilo aí? Está tranquilo? Pense no empréstimo consignado. Vou falar igual ao Bruno. Firmes e fortes. Você tem que pensar logo no empréstimo. Olha, você vai ser empregado público para chegar lá no banco, apresentar lá seu contrato. Ah, empregado vai ter logo. diga aí, um limite extenso, 900 mil reais. Pense nisso. Tem que continuar firme. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Então, vamos voltar aqui. Isso cai na prova. Vamos voltar aqui, por favor. Vamos lá. É o presidente quem deve assinar os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais assumidas pela EBSER. Além do que, é o presidente também quem deve emitir cheques e outras obrigações de pagamento. E, neste caso aqui, ele pode delegar essas atribuições. Mas, nesses casos, esses títulos, esses cheques, esses documentos, deverão conter, pelo menos, a assinatura de dois diretores da nossa empresa. Tranquilos? Pense, falamos em cheque, não foi? Pense no empréstimo consignado, como diz Bruno. Pense aí, meu amigo. Seu limite, se chegar lá, abrir sua conta lá no banco, quando chegaram, pô, meu Deus, pregado da EBSER, 900 mil reais de limite, não é? Portanto, voltamos a falar pela terceira vez, para que você fique aí tranquilo no dia da prova. Cheques, obrigações, contratuais, títulos, são assumidas e assinadas pelo presidente da nossa empresa. caso ele delega essa competência, esse título, esse cheque, esse contrato, deverá ser assinado por pelo menos dois diretores executivos. A chefia de gabinete, a chefia de gabinete. Bom, a chefia de gabinete, órgão lá de apoio à presidência, tem suas competências. É como se fosse uma grande secretaria, digamos assim, tá? Olha só, é a chefia de gabinete quem vai auxiliar a presidência na condução e gestão da empresa, da instituição, em consonância com as diretrizes estabelecidas para a realização dos objetivos fundamentais institucionais da nossa empresa. Prestar assistência direta e imediata ao presidente na preparação, análise, no despacho de expediente, coordenar os trabalhos da secretaria geral, organizar as agendas, a agenda interna, a agenda externa do nosso presidente, auxiliar o presidente na preparação de documentos para apresentações em eventos internos e externos, é a chefia do gabinete, com a participação, obviamente, da coordenadoria de comunicação social. O pessoal aí da comunicação é quem vai dar um apoio, presta também um apoio ao nosso presidente. Mas, não é, é a nossa chefia de gabinete quem vai auxiliar o presidente na preparação desses documentos para apresentação ao público interno, ao público externo, das ações desenvolvidas pela nossa empresa. Também caberá, compete ao nosso gabinete, participar e monitorar grupos de trabalho, reuniões de interesse imediato, de quem? Da presidência, em conjunto com os outros órgãos, os órgãos da presidência, quando os outros órgãos, quando se fizer o quê? Se fizer necessário. Então, participar e monitorar grupos de trabalho também. redigir, revisar, tramitar, organizar correspondências e outros documentos da nossa presidência. Também é competência do nosso gabinete manter em bom funcionamento a gestão interna do gabinete da presidência. Então, manter em harmonia, em bom funcionamento, a nossa gestão, a gestão interna do gabinete da presidência. Afinal de contas, são muitas obrigações, muitas responsabilidades assumidas pelo nosso presidente. Tranquilos até aqui. Coordenar a gestão documental da empresa, gerenciar a operação de órgão nos órgãos colegiados, manter os registros das reuniões e das resoluções. Tudo isso aqui é competência da chefia do gabinete. Outro órgão também vinculado à nossa presidência é o órgão da consultoria jurídica. tudo relacionado, digamos assim, a uma assessoria jurídica, vai passar pela consultoria jurídica, cujas competências são assessorar juridicamente o presidente. Essas aqui são as mais fáceis. Assessorar o presidente, assessorar a diretoria executiva, assessorar o conselho de administração, assessorar o conselho fiscal, assessorar o conselho consultivo, assessorar juridicamente esses órgãos, realizar a advocacia preventiva da EBC, prever o que pode acontecer juridicamente e realizar essa advocacia para que problemas jurídicos não aconteçam. Mas, acontecendo, nós estamos aqui, o conselho jurídico está aqui, exatamente para, a consultoria jurídica, melhor dizendo, está aqui exatamente para realizar esse serviço. serviço de advocacia preventiva, antecipando-se, antecipando e propondo soluções jurídicas, tanto para a sede, quanto para as filiais e suas unidades descentralizadas. Assessorar as diretorias na sede, bem como as superintendências, as gerências das filiais, em relação sempre a assuntos o quê? Assuntos jurídicos, específicos, relativos a seus campos de atuação. Está certo? Avaliar a legalidade, a regularidade de atos, procedimentos internos, submetidos à consultoria jurídica. São os consultores jurídicos que examinam a legalidade das nossas tarefas. Tranquilo? Avaliar a legalidade, a regularidade de atos, procedimentos, submetidos à consultoria jurídica pelas diretorias, pelas superintendências da nossa EBC. Formular, supervisionar, teses jurídicas, da sede, das filiais, das unidades descentralizadas. Supervisionar essas teses. Pegar todo esse tipo de documento jurídico, de petições, embargos, etc. E procurar rever isso, supervisionar essas teses dos seus consultores jurídicos, as teses dos consultores jurídicos no que tange a assuntos relacionados com a empresa. Assuntos jurídicos relacionados com a nossa empresa. E representar a empresa judicial e extrajudicialmente, com a outorga do presidente. Porque quem representa a empresa a princípio é o presidente, tanto judicial quanto extrajudicialmente. É ele quem representa. Mas se ele outorgar a nossa consultoria jurídica, é a nossa consultoria jurídica quem vai representar a empresa judicial e extrajudicialmente, por meio de exercício de coordenação, de representação ativa e passiva. ativa, você sendo autor, passiva, você sendo réu, da EBSER nas vias judicial e na via administrativa também. Tranquilos até aqui. O conselho jurídico aqui, o órgão jurídico que nós temos, a consultoria jurídica que nós temos, é um dos mais fáceis para se estudar. Então, todas essas competências, competências jurídicas relacionadas aqui à EBSER, todas elas estarão lá no nosso conselho, na nossa consultoria, nosso órgão de consultoria jurídica. Tranquilo? O órgão da assessoria. O órgão da assessoria. Muito tranquilo também. Esse aqui só tem duas competências. O órgão da assessoria compete. A assessoria compete. Dispensar, dar, prestar assistência direta e imediata ao presidente. São os assessores do presidente, da presidência, melhor dizendo. Estudar e emitir pareceres que possam auxiliar ao presidente na tomada de suas decisões. Então, estudar, emitir pareceres nos assuntos que forem submetidos para que contribuam com a tomada de decisões. Então, esse é o órgão aqui da assessoria. Já a assessoria parlamentar, já a assessoria parlamentar, que é outro órgão também vinculado à presidência, também tem suas competências. A assessoria parlamentar deve dar, deve dispensar, deve prestar assistência direta e imediata ao presidente em sua representação política. Acompanhar junto ao Congresso Nacional, que é o órgão, digamos assim, que exerce o poder legislativo federal, é o Congresso Nacional, os projetos de lei de interesse da nossa empresa. Você sabe que nós somos uma república, uma república federativa, que nós nos submetemos aos limites legais. A República Federativa do Brasil é formada por União, Estados, Distrito Federal e Município e constitui-se um Estado democrático de direito. Então, se nós somos um Estado democrático de direito, nós nos submetemos aos limites da lei. Então, todas as relações específicas, todos os assuntos, melhor dizendo, todos os assuntos jurídicos, assuntos políticos, assuntos de interesse da empresa que devam ser submetidos ao Congresso Nacional, serão submetidos, serão acompanhados pela assessoria o quê? Pela assessoria parlamentar. Além do quê, a assessoria parlamentar deve analisar e elaborar respostas a requerimentos de informações de parlamentares. Afinal de contas, é o Congresso Nacional também quem exerce a fiscalização da nossa empresa via auxílio do controle externo do nosso Tribunal de Contas da União. Além disso, a assessoria parlamentar deve acompanhar a presidência em audiências com parlamentares, atender a parlamentares e assessores parlamentares, organizar, acompanhar pronunciamentos públicos da presidência com a participação da coordenadoria de comunicação, também deve acompanhar, por que não? Já que são assuntos relativos ao parlamento, por que não acompanhar? E monitorar as matérias de interesse da empresa, matérias relativas a assuntos legislativos e orientar as ações da EBC. A nossa assessoria parlamentar, ela também se justifica, uma vez que, sendo um Estado democrático de direito, submetendo-se, portanto, às disposições legais, nós temos como princípio básico que deu origem a toda aquela primeira aula que nós vimos, temos como um dos princípios básicos da administração pública o princípio da legalidade, através do qual a administração pública só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Está certo? Então, nós nos submetemos a essa lei. É através da autorização legislativa do Congresso Nacional que ficou o poder executivo. Foi através dessa autorização legislativa que ficou o executivo autorizado a criar a empresa brasileira de serviços hospitalares, conforme nós vimos na Lei 12.550, no nosso estatuto e agora no nosso regimento interno. Não seria, não é, não seria plausível não se ter, junto à presidência, uma assessoria chamada assessoria parlamentar. Está tranquilo, pessoal? Foi tranquilo a aula de hoje? Foi tranquila? Muito bem. A nossa aula não termina aqui. A nossa aula continua nos próximos blocos. Está certo? Até mais, pessoal. E, ó, estou de olho em você. Ok? Vai na cozinha ali, bebe um copo de água, faz um lanche e volta. Estamos aqui, eu, o LAC e você, juntos, firmes, na fé, no foco, na sua aprovação. Até já. Tchau. 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 Obrigado.